Oi pessoal, bem-vindos de volta meus amores e começando mais uma receitinha especial de Natal hoje eu vou estar a fazer um delicioso bolo inglês com passas e nozes, gente é super fácil de fazer e fica muito gostoso então para começar é super fácil, em uma tigelinha você vai adicionar meia xícara de chá de uvas passas e 40 ml de cunhaque ou rum misture e reserve em uma vasilha adicione 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente acrescente uma xícara e meia de chá de açúcar agora você vai colocar para bater até formar o creme adicione 4 ovos e bata até que se misture acrescente 2 xícaras de chá de farinha de trigo, só que você vai fazendo assim adicionando aos poucos e 3 quartos de xícara de chá de leite bata bem adicione as uvas passas com o rum mais meia xícara de chá de frutas cristalizadas meia xícara de chá de nozes picadas misture acrescente meia colher de sopa de fermento em pó e hoje os beijinhos vai para patrícia, sabrina, breno e missael um super beijo meus amores despeje em uma forma montada com manteiga e farinha e agora é só levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí uns 45 minutinhos ou até você observar que está totalmente douradinho por cima e gente agora que eu mais gosto que é de experimentar e olha isso vamos lá e aí e aí e aí e aí DING DANG DONG DING DANG DONG